Em termos do aspecto multilateral, claramente todas essas coisas devem sair fortalecidas, sem dúvida nenhuma. Algo também no Correio, que a gente não conversou, olhando mais na América Latina, que não é tanto o impacto de ato no Brasil, mas a pauta ambiental número um, a gente já comentou, mas outra coisa é a política imigratória. Então, isso a gente vai ter uma mudança mais relevante, é mais importante para o México, América Central, mas toda a política imigratória deve mudar, e também em termos das restrições a entrantes qualificados dentro do mercado de trabalho americano. Então, a política imigratória é algo que pode mudar mais relevante na região. Olhando em termos de soft power e geopolíticos, o grande perdedor foi a Rússia. Isso, com certeza, é algo... A relação do Trump com o Putin, se você pergunta uma área de experts de política externa americana que acompanha, era algo totalmente inexplicável, o grau de permissividade, de postura amigável, de não tomar uma postura mais dura com relação ao Putin e à Rússia. Isso, então, é uma pergunta que não se cala do porquê, acho que a gente deve ter uma postura mais dura com o governo russo, com certeza, em contrapartida, reentrar na negociação com o Irã sobre o acordo nuclear. Então, geopolíticos, o ganhador talvez é o Irã, e o grande perdedor talvez seja a Rússia. A China, um ganho temporário e um curto prazo, mas a gente vê uma divisão geopolítica que deve permanecer lá na frente. E eu também terminaria aqui falando sobre os desafios e oportunidades para o Brasil. Então, acho que está claríssimo que o Brasil vai pagar um preço muito maior sobre a política ambiental adotada na Amazônia, as retóricas do Paço Panalto, e a gente pode ter repercussões econômicas mais graves vindas para o Brasil sobre esse aspecto. Mas eu não posso deixar de colocar que, na pauta ambiental, o 2021 pode ser um ano de grande risco e também de oportunidade para o Brasil na pauta ambiental. E eu digo o seguinte, se a eleição do Biden pode levar a um breakthrough nas negociações do Acordo de Paris e a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, o Brasil é um dos principais países que pode se beneficiar com a regulamentação do artigo 6 e um mercado internacional de crédito de carbono. E vamos reconhecer o Ministério do Meio Ambiente, o ministro Salles pode se criticar por vários motivos, mas internamente, externamente, ele defende a regulamentação do artigo 6 e, pelo menos, é um governo aberto a aceitar recursos privados via um mercado de carbono para a prevação da floresta e assim por diante. Esse é um pouco o perfil do governo Bolsonaro. Você tem grandes deméritos no desmonte de instituições de controle, a estratégia polêmica de utilizar os militares, a retórica que incentiva o desmatamento, tudo isso sim. Mas nós temos uma oportunidade do lado ambiental se a gente tem um acordo firmado nas negociações em Glasgow em novembro do ano que vem. Então, só para não ser só catastrófico, desastroso na relação, eu acho que tem essa oportunidade aí que o Brasil poderia ganhar. Mas acho que esses são os pontos aí que eu chamaria atenção nas suas colocações, Bonilio, mas acho que não devemos esquecer o lado das oportunidades também. E a gente vê qual vai ser a postura do governo Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro vai tentar uma postura minimamente pragmática, a estender a mão. Eu tenho certeza que o governo Biden vai entrar numa postura de estender a mão, de diálogo, eles não vão entrar batendo. Esse não é o perfil do vice-presidente, que tem maiores questões que eles precisam tratar. Então, eu acho que vai ter esses gestos de boa vontade. Onde que me preocupa na relação bilateral? É o próximo período de seca na Amazônia. Então, se nós tivermos índices de piora de desmatamento, aí o governo Biden não tem como não responder. tem que criticar fortemente. Não tem. Eu dei muita importância para essa questão que você colocou, que deve continuar como é hoje, que é a relação entre os Estados Unidos e a China, no sentido dessa grande competição tecnológica. E eu realmente estou muito curioso para ver como vai ser essa política do Biden para reduzir essa política ambiciosa, você usou esse adjetivo, para reduzir as emissões de carbono, imagino eu, que no mundo inteiro. E como a China é o maior emissor de carbono no mundo, você consegue imaginar qual pode ser o instrumento que o governo Biden pode vir a utilizar para engajar a China a ter uma meta mais ousada de redução de emissões ou, invertendo a pergunta, você, na sua visão de mundo, você teria um palpite do que pode ser que a China gostaria de pedir para os Estados Unidos em troca de ser mais ousada na redução de carbono? A sua pergunta coloca o dedo em uma contradição importante, que é, se nós temos uma competição geopolítica, geotecnológica nos Estados Unidos e a China e temas difíceis de reconciliação, como propriedade intelectual nessa disputa, mas, ao mesmo tempo, o governo Biden privilegia uma pauta ambiental que requer uma cooperação internacional, no Acordo de Paris, que a China é parte fundamental. Então, isso está empurrando para um grau de cooperação maior. Então, se você tem uma boa resolução no Acordo de Paris, é difícil você estar em pé de guerra em termos tecnológicos, políticos, comerciais. Então, vai ser fascinante ver o que vai falar mais alto. E até se a Casa Branca do governo Biden está disposto a não bater o pé em alguns temas de propriedade intelectual e assim por diante, em nome de firmar um acordo nas negociações climáticas. Acho que podemos ter um trade-off aí. Eu não tenho a sensibilidade para poder te dar uma boa resposta do que, de fato, os Estados Unidos podem oferecer, mas vai haver uma rodagem de negociações de aumentar as metas de redução de carbono que cada país se compromete nessa rodagem de negociações. E aí vem um ponto de foco, se escutar o Ministério do Meio Ambiente, a equipe do SAI estão querendo reduzir as metas de redução de carbono sobre o argumento que as metas foram ambiciosas demais durante o governo do PT. Mas vai haver esse foco, sim, em termos de ter uma transição energética mais rápida. Eu não tenho boa resposta, mas acho que pode ser um atenuante no meu primeiro comentário de uma relação geopolítica mais exacerbada. Minha pergunta é essa análise que eu faço, onde no ano os Estados Unidos, em termos de tecnologia ou digitalização, mas tecnologia está fazendo altos cálculos para chegar a uma nave em Marte. Você tem o Elon Musk, que leva os pilotos para lá e traz o mesmo foguete de volta para a Terra de novo. tem essa alta tecnologia e nós nos preparamos pela digitalização. E aí a gente vê essas eleições, e o bom do Brasil que a gente vê são essas eleições que, no fim do dia, o fim do dia, nas eleições, você sabe quem é o presidente, independentemente do sistema eleitoral, mas sim pela tecnologia. Então, hoje, quando você vê notícias onde estão chamando eleitores de volta, para perguntar se aqui é a sua carteira de identidade, se aqui é a sua assinatura, abrindo envelopes, porque não tem mais as máquinas de envelopes para abrir, abrindo os envelopes, tirando outros envelopes, essa coisa extremamente manual, num país que quer liderar o 5G. Então, a minha pergunta é como é que essa lição, porque essa forma de votar foi quando os originadores da Constituição votaram naquela época, e está sendo votado mais ou menos da mesma forma que mais histórias. Então, a minha pergunta é qual o efeito de digitalizar e fazer essa eleição mais moderna, o efeito disso para uma democracia melhor, ou essa forma de se votar é a própria democracia nos Estados Unidos? A gente já pode dizer que institutions are sticky, que as instituições são difíceis de você mudar. E, no fundo, a gente está vendo um processo... As regras eleitorais nos Estados Unidos são arcaicas, não fazem muito sentido para uma democracia moderna. Então, a própria instituição do Colégio Eleitoral foi fruto dos fundadores da República nos Estados Unidos por uma desconfiança do voto popular, vamos lembrar isso, isso era... Toda a Constituição americana foi redigida com essa desconfiança, pesos contra pesos, e isso era uma instituição intermediária caso o voto popular errasse o voto. Isso era um pouco... Essa foi a forma. Então, e a gente tem uma... Isso gera um processo altamente descentralizado de contabilização de voto, varia de estado por estado, varia de condado por condado, as estruturas não estavam preparadas para esse voto, com 60% do voto via correio, não estavam preparadas. Então, você tinha uma instituição que foi pega de calças curas, a gente viu o custo disso. E o que me preocupa um pouco mais do processo colegio eleitoral é o descompasso cada vez maior entre o colégio eleitoral e voto popular. Imagina se o Trump tivesse ganho. Se o Trump tivesse ganho com as margens apertadas em Pensovênia ou Georgia e Nevada, ele podia perder no voto popular por 5, 6 pontos percentuais. Aí, então, você vai... A legitimidade do próprio colégio eleitoral poderia ser colocada em risco. Então, eu acho que essas instituições são muito difíceis de mudar, mas eu vejo não como sinal de democracia, mas mais como lidando com uma instituição antiquada que não está alinhada com os requisitos de uma democracia moderna. Infelizmente. O Biden falou que, no dia 1, como presidente, a gente torcendo para que ele consiga tomar posse, ele vai voltar ao Acordo de Paris. Do lado de cá, a gente tem um vice-presidente liderando um processo de ação, um plano de ação interno para o Brasil conseguir se mostrar melhor para o mundo. Mas there is so much advice that the president can do na forma como as instituições brasileiras estão organizadas. Então, na minha visão, o presidente está fazendo uma política diplomática de harm reduction verde, mais do que liderando a ação. No fim do dia, é Ricardo Salles quem tem a caneta. E aí, lidando isso um pouco com o que você trouxe, Chris, da tua visão sobre o tal institucionalismo que talvez seja o capital, a economia. O capital, a economia, o agronegócio no Brasil, no fim do dia, conseguiu reverter a do Brasil, do Acordo de Paris, é verdade, mas muito limítrofe o que o capital no Brasil, o que o agronegócio conseguiu fazer. E, assim, no fim do dia, a gente precisa do Salles e do bolsonarismo, ou seja, talvez do grupo que eu chamo carente do grupo dos aloprados, para o artigo 6 e para a NDCs também. Então, eu queria te ouvir um pouco dessa encruzilhada que a gente está, porque com o Salles é muito difícil que o Brasil chegue bem na COP26 e que a gente consiga, que o Brasil esteja dentro dessas negociações que a gente possa considerar negociações de sucesso para a COP26. E com o Bolsonaro, e esperar o Salles e um Bolsonaro pragmáticos, para mim, eu tenho uma enorme dificuldade de ver isso. Então, te trazendo um pouco desses elementos para saber qual a tua visão sobre o que pode acontecer nesse sentido, talvez um pouco mais aprofundada do que as pinceladas que você já deu para a gente hoje. Eu não tenho boas respostas, mas deixa eu só tentar aprofundar um pouco. eu diria que acompanhar esse tema vai virar um tema-chave, vai virar um tema-chave em termos das repercussões econômicas para o Brasil, vão crescendo ao longo do tempo, na medida que esse tema também ganha ímpeto internacionalmente. O que eu diria? Eu acho que é mais qual é a curva de reação do governo Bolsonaro no sentido positivo e negativo. No sentido positivo, eu só diria que essa investida do vice-presidente Almito Mourão representa algo, sim. A gente vê o setor agrícola muito preocupado com as represálias econômicas a produtos brasileiros, as exportações brasileiras. Não é algo... A equipe econômica está muito preocupada. O presidente do Banco Central Roberto Campos Neto tem feito o alerta dentro do governo, tem tido uma certa preocupação dentro do Ministério da Economia também. Acho que não é algo que é totalmente ignorado pelo presidente, o custo econômico dessa reputação. Então, você tem algumas investidas concretas de tentar controlar o desmatamento, o decreto que leva os militares na região é algo que não posso mais surpresar. O ministro Salles até queria que o exército entrasse mais cedo do que eles de fato entraram, mas aí você tem restrições orçamentárias e operacionais graves dos militares poderem fazer uma atuação na Amazônia onde eles não foram treinados para tanto. Então, o problema desse governo é que ele tem uma desconfiança crônica sobre o deep state do Ibama e o Semenville. Então, eles não vão utilizar essas instituições e se apoiam muito mais nos militares. Então, essa estratégia talvez tenha um strategic flaw. Então, eu diria que é um governo que está reagindo, estão tomando algumas medidas, mas ao mesmo tempo a retórica do presidente não muda, que incentiva o comportamento ilícito no chão. Então, eu diria que é um governo que está tomando algumas medidas, sim, mas a eficácia não é plena. E também, vamos lembrar que os índices de desmatamento na Amazônia começaram a aumentar antes da posse do presidente. Então, você tem um fenômeno sobre crime organizado ilícito corrompendo instituições locais nos estados como o Pará. Então, você tem fatores grandes. Então, já seria difícil em condições normais, ainda mais com um governo como esse. Então, eu diria que eu não estou otimista sobre a capacidade do governo com medidas muito eficazes nesses próximos anos. O que podemos ter no ano de 2021 é uma diminuição nos índices de desmatamento no ano que vem em condição a esse ano por causa da lógica do crime desorganizado. E aqui, a gente olha os índices de desmatamento nos últimos três meses que caíram. E o que a gente está escutando, tanto de ambientalistas quanto do pessoal do governo, é que você tem um crime que está descapitalizado. Eles utilizaram muitos recursos dois anos seguintes no ano que vem pode ter uma redução do desmatamento, mas não é fruto de medidas concretas do governo tendo êxito. É algo inerente à lógica do crime desorganizado. Por que eu digo que isso é importante? Porque vai ser o pano de fundo do tamanho das críticas ao Brasil no segundo semestre do ano que vem. É importante que, pelo menos, o desmatamento não continue a aumentar e acelerar. Parece que não vai. Dá um pequeno refresco. Agora, o que me preocupa é até o Salles negociando as negociações em novembro do ano que vem. E eles estão querendo reduzir as metas de redução de carbono que foram acordadas previamente, quando todos os países estão aumentando. Então, isso pode gerar atrito, sim. Agora, então, talvez o ministro não sobreviva, não duvido que ele não vai ser demitido por causa da eleição do Biden. Mas nessa dinâmica, talvez ele não fique. Mas eu acho que o presidente vai ter que contemplar a bolsonarista, sim. Eu não vejo ele desistindo desse compromisso. Então, não dei boas, não respondi tudo, mas eu diria que, eu só diria o seguinte, que nós, na Orásia, assim, para a nossa equipe, a gente tem que acompanhar esse tema para ser cada vez mais chave a gente entender essa dinâmica. as causas de 2016, as causas de 2018, elas permanecem, elas estão aí. Bolsonaro e Trump não se fazem por si próprios, as circunstâncias, como sempre, são muito mais importantes e elas permanecem. No entanto, o que a gente viu com o Trump, pelo menos, é que o líder populista demagogo, ele tem se mostrado incapaz de dar respostas a esses problemas. o Trump fez muito barulho, apareceu no mundo inteiro, gastou quilômetros e quilômetros de listas de Twitter, etc., mas não deu resposta. Então, o que me parece é que há um esgotamento, uma fadiga de material desse populismo nesse momento. Talvez a eleição do Biden seja uma chance do pêndulo ousar descansar um pouquinho no meio, fazer um teste com o meio. Eu acho isso relevante, eu acho isso importante. Então, esse é o primeiro ponto. E essa fadiga a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê no Brasil, a gente vê na Inglaterra do Brexit, a gente vê em vários lugares. Esse é o primeiro ponto. Com relação ao Brasil, sendo muito rápido, eu concordo com você. Eu não acho que o Biden terá tempo, disposição e preocupação para se voltar contra o Brasil, essa coisa toda. tem uma coisa mais importante para fazer, até porque ele é pragmático. O problema não está lá, o problema está aqui. O problema está como o governo vai reagir ao novo governo norte-americano. O que nós vimos ao longo dessa semana e mesmo hoje em termos de pronunciamento oficial do governo é um desastre. É um desastre em termos de inteligência política. Não é se posicionando quando não precisa se posicionar, nos bastidores está correndo que eles estão raivosos com o Twitter que o Rodrigo Maia soltou parabenizando o Biden pela eleição. Quer dizer, esses caras são complicados. E o Bolsonaro, não vamos esquecer que as conexões de uma parte da base dele com a direita norte-americana são conexões muito fortes. Eu acho que o Bolsonaro prefere de alguma forma se desgastar e até correr o risco de perder a eleição com esse desgaste do que ser chamado pela sua base de globalista. Quer dizer, vai ser interessante agora o Bolsonaro se reunir com o Trump, fazer onda com o Trump dentro desse pragmatismo e ser criticado pela direita e ser chamado de globalista. Eu acho que isso ele não faz. Eu acho que ele não abandona a base dele nunca. Até porque é essa base dele que vai garantir para ele eternidade na política, elegendo seus filhos e elegendo a ele também depois da presidência da República como senador ou alguma coisa parecida. Então, é só essa ponderação que eu queria te fazer de mais, não mais, eu concordo inteiramente com você e foi um prazer te ouvir. Você falando também acho que me me lembrou a colocar um ponto na mesa que eu acho importante, que no fundo estava um fio do seu raciocínio, que é uma coisa é candidatos serem eleitos e também acho que o Renato também colocou isso, candidatos com uma reputação contra os sistemas serem eleitos e a outra coisa é você manter o apoio popular ao longo do mandato e poder se reeleger. E a gente olha o ambiente em 2021, 2022, eu acho que o ano de 2021 vai ser um ano difícil para incumbentes, não vai ser um ano fácil. A gente teve a queda dramática econômica esse ano, mas o eleitorado deu um passe para o incumbente como um todo. Em pouquíssimas exceções estamos governantes com taxa de aprovação menor do que antes da Covid-19. Inclusive Trump, ele recuperou o que estava antes. Então ele, agora, 2021 vai ser um ano difícil. Eu só, a única coisa que eu diria é que talvez você tenha essa fadiga com incumbentes com perfil populista, sim, mas eu acho que vamos ter fadiga com incumbentes que não têm um perfil populista também. Quer dizer, no fundo, a gente não deve confundir o movimento de fadiga com governantes como sendo um diagnóstico eleitoral a favor ou contra uma plataforma ideológica de direita ou esquerda. Eu acho que sempre existe uma confusão analítica tremenda na imprensa. Por exemplo, sobre esse aspecto. Lembra quando você tinha vários governos de esquerda, os Kirchner's, o petismo, não sei o quê, aí perderam. Ah, a América Latina está indo para a direita rejeitando políticas populistas. Aí eles entram em dificuldades e aí rejeita eles de novo. Ah, agora está rejeitando o centro para ir para a esquerda. Não é isso, não é nenhum nem outro. Os fatores que levam a querer mudar o status quo e não é perfil ideológico. Então, a gente sempre tem que ter um pouco de cautela analítica de imputar disposição do melhor da opinião pública de ter preferências de políticas públicas. Não é o caso. Então, se o Bolsonaro perder, não é rejeição a isso, acho que é o fato que incumbentes vão ter dificuldades em 2021 e 2022. Ponto final. E a gente vai ver também a mesma coisa na Colômbia, no Chile e em outros governos pode ir na outra direção. Então, é só para a gente... Essa é uma birra que eu tenho do lado da caracterização dessas mudanças. Eu vou me... Tem dois aspectos bem sucintos. Primeiro, eu acho que ele ajuda a colocar um pouco de água no nosso shopping, que tem o pessoal que está achando que estava dando uma dimensão muito determinista da vitória do Biden nos Estados Unidos em relação às eleições aqui em 2022. Mas o que não quer dizer, por outro lado, que não tem alguns aspectos positivos. Tem um efeito simbólico para ficar só nisso muito importante, que você pode derrotar um populista de direita e você pode derrotar uma narrativa do populista de direita de que as eleições são fraudadas e que se a não ser através da fraude ele sempre seria o preferido dos eleitores e tal. Então, essa narrativa que já existe no Brasil ela sai derrotada. Eu acho que isso é um ponto positivo disso. O segundo aspecto, Christopher, e aí a intervenção do Carlos foi muito boa antes, porque eu também acho que a questão é aqui, não é o que o Biden vai fazer ou não vai fazer. A minha interpretação é diferente um pouco da do Carlos. Eu acho que o governo Bolsonaro deu demonstrações já de um pragmatismo muito grande. Ele conseguiu fazer uma inflexão por sempre, já jogou no mar expoentes da área ideológica sem nenhum pudor. O Weintraub já foi ejetado, no Supremo deixou de nomear um evangélico, que é um gesto que ele poderia ter emulado o Trump dos Estados Unidos, ou seja, botar uma pessoa que tem muito mais vínculos com a política tradicional do Brasil. Então, me parece que ele não tem opção. Em matéria de política externa, ele vai ter que mudar a política. Isso implica fazer duas mudanças essenciais. O Salles vai sair, porque para mudar a política, o Salles fica desmoralizado e ele não precisa do Salles, ele pode ter e há setores internos do bolsonarismo que adorariam essa mudança também, acho que o centrão e o setor militar. E o Ernesto Araújo, que é o que formulou, não existia política externa brasileira, mas o pouco que existia era algum tipo de aliança incondicional ao Trump. E isso agora acabou. Então, você precisa ter alguém que junte esses estilhaços aí, esses pedaços e dê alguma orientação, nós vamos ter alguma estratégia, ainda que seja errada, tem que ter alguma estratégia e isso agora vai ser refazer. O Itamaraty está cheio de bons diplomatas conservadores que podem fazer o papel do Ernesto Araújo. Eu acho que essa situação não tem muita opção, porque a outra opção que eu acho que é fazer a média para a base ideológica do governo, ela é necessária, porque em 2022 essa base vem com o Bolsonaro de qualquer jeito, ela não tem para onde correr. Eu estou um pouquinho mais com o Carlos nessa visão que ele colocou. Eu entendo a lógica e eu até diria que o Salles está mais em perigo no seu cargo mais do que o próprio Ernesto, porque o custo de errar no lado ambiental é muito maior. Isso pode trazer sequelas para a economia brasileira. Não sei se seria uma função só da vitória do Biden. Aí você tem que ter um ministro do meio ambiente que consegue fazer um diálogo ou do lado do Ernesto Araújo. Porque eu enxergo que o presidente Bolsonaro fez um recuo tático sim, ele fez um recuo para o centro, ele viu que o seu cargo estava em jogo no auge da Covid-19, fez um movimento para o Centrão, mas foi um recuo tático e não foi pleno também. A gente olha os cargos que estão sendo distribuídos no Centrão não são equivalentes ao que a gente viu nos últimos governos. Você pega o número, a porcentagem da base que foi construída na Câmara de Deputados só chega a 40% das cadeiras. Não chega a nenhuma maioria, nenhuma super maioria. não é uma volta ao sistema de presencialismo de coalizão puro ala Sérgio Abranches. É meia boca parcial e ainda é um governo minoritário. Então, o recuo não entregou tanto. Então, eu acho que é um presidente que está fazendo esse recuo tático e preza a manutenção da sua base imobilizada ideológica. e manter o Ernesto Araújo na política externa é uma maneira barata de você lidar com essa base. Porque, no fundo, em termos de qual o custo para o presidente domesticamente em termos estratégicos de ter o ministério. Eu acho que, claro que o Brasil paga um preço na sua postura externa em várias formas, sim. Mas, se você manter uma postura pragmática com a China e você não queima as pontes e você mantém, eu acho que, em termos domésticos, é uma maneira barata de você jogar o osso para esse grupo bolsonarista. Salles, eu diria que, não, aí a gente está falando de consequências econômicas mais graves. Se você errar nesse... E os custos vão aumentando. Então, a falta de negociação nas negociações climáticas, você começa a pegar um preço, represálias econômicas que podem vir do setor privado do setor público, mas eu não acho que ele cai tão cedo, seria minha aposta. Eu tenho duas perguntas, uma delas é convergente com essa questão do Murilo, que foi lembrada pelo Eugênio, que é a questão de uma forma mais ampla da América do Sul, nem da América Latina. A gente sabe que, historicamente, ou pelo menos nas últimas décadas, a postura dos Estados Unidos para com a América Latina de uma forma geral, mas com a América do Sul em particular, tem sido bastante distante e falta uma política ou uma estratégia para a região. Existem, muitas vezes, políticas bilaterais, mas não uma visão, uma estratégia, uma ação coordenada, o que quer que seja. E, hoje em dia, quem acompanha os países da região, que é algo que eu faço, claramente que existe ressentimento com relação a esse ponto. e aí eu te perguntaria, você acha que haveria algo no governo Biden para a América do Sul, especialmente quando a gente considera essas mudanças recentes na Bolívia, Argentina, as questões no Chile, e, por suposto, a questão da Venezuela, lembrada pelo Murilo. o que você veria? Nessa mesma toada, há pouco tempo, o Trump indicou o presidente do BID, que é o principal banco para a América Latina, em termos de financiamento multilateral. a CAF, da qual eu faço parte, está muito próxima, mas o BID segue. E o que você vê nessa questão do Biden com o BID, com o presidente Maurício? E o segundo ponto é uma questão sobre sobre pobreza e desigualdade nos Estados Unidos. A gente sabe que isso já vinha aumentando, já fazia tempo, não é ao longo de agora, mas mais recentemente esses indicadores pioraram, com a pandemia provavelmente os indicadores piorarão e é muito provável que, a seguir essa taxa de infecção que está aí presente e uma não recuperação rápida da economia americana no próximo ano, isso poderá provocar ainda pior nesses indicadores. E a questão é, se isso é verdade, se isso passar, será que a gente não corre o risco de ver algum tipo de frustração por parte do eleitorado do Biden que de alguma forma vai esperar algum tipo de recuperação, algum tipo de olhar mais detido para questões como pobreza e desigualdade, a gente sabe que mudar esses indicadores é algo muito difícil que envolve grandes apostas políticas com grandes riscos e que isso não se faz normalmente no período de dois ou três ou quatro anos. Então, se vai passar uma não melhoria nesses indicadores, isso traria riscos para uma agenda não republicana slash Trump e, portanto, o que isso pode ter de implicações estruturais para o Partido Democrata olhando para o médio prazo? Ele pode ter uma data difícil. A gente vai ter, se ele não tem controle do Senado, ele dificilmente vai conseguir encaminhar uma agenda doméstica. O Partido Democrata vai entrar numa postura de conservadorismo fiscal, então, eles não vão aprovar um pacote de ajuda fiscal para engatinhar a recuperação da economia americana. Se ele ganha o Senado, ele vai ter um pacote de ajuda estímulo fiscal de 2,5 ou 3,5 trilhões de dólares. Sem o Senado, há menos de um tri. Então, há uma diferença importante na recuperação da economia no ano que vem. Os republicanos não têm tanto interesse de cooperar com o governo Biden, então, talvez você pode ter um governo emparelado por gridlock e sem conseguir fazer grandes movimentos na política doméstica. Se você tem uma recuperação lenta da economia, pay-shaped recovery, os raízes que levaram ao chão ficaram muito acesos, e você ter o Trump que saiu melhor do que esperado pelas pesquisas e a sombra dele no partido republicano está muito viva, ele pode permanecer, ele pode não morrer politicamente, esse é o ponto. e nós temos o Biden que está com o partido democrata também dividido com a ala progressista de um lado, moderado do outro, a ala progressista foi importante do turnout e poder ajudar, mas ao mesmo tempo parte dos eleitores rejeitaram essa agenda mais progressista e alguns desses estados de alguns argumentos que o Blue Wave não aconteceu por causa desse movimento mais progressista. meu ponto é você tem condições muito como eu disse incumbentes vão ter um ambiente difícil em 2021-2022, isso também pode se aplicar para o Biden, olhando as raízes da recuperação, governo dividido, os polos se fragmentando internamente e temos um cara velho e branco do establishment e branco é isso, então esse é o passivo, quer dizer, uma volta para o multilateralismo é ótimo, tudo isso, mas ele representa um pouco a cara do Estado político que levou até essa revolta contra a classe política. Não devemos menosprezar um pouco esses passivos do governo, algo que me preocupa antecipar os meandros desse governo não vai ser nada fácil. Com relação à América Latina e o que podemos esperar, eu não acho que vai ser uma prioridade infelizmente do governo do governo Biden. O então vice-presidente Biden liderava essas iniciativas de política externa, eu até tive a oportunidade e a felicidade de participar de um almoço com o vice-presidente na residência oficial do vice-presidente no segundo mandato, aí ele chamou vários especialistas da América Latina para a residência dele para discutir como fazer um pivot para a América Latina, então no fundo era no primeiro mandato do governo Obama eles fizeram um pivot para a Ásia e aí estavam olhando para tentar fazer uma investida na América do Sul e na América Latina no segundo mandato, mas foi prago abaixo porque foi atropelado por outras prioridades, então no totem pole de prioridades a América Latina geralmente é um pouco mais baixa, a preocupação maior é em temas imigratórios que isso pega na política doméstica, então acho que isso pode ter uma atenção maior sim, em termos para a América do Sul não tão prioritário, então não sei se em termos de temas mais amplos, estratégicos, vai ter grandes mudanças, mas é claro que é uma postura que vai seguir na linha mais multilateral, o trabalho com esses organismos, a indicação e a presidência do BID atrapalham um pouco, mas talvez não tanto, quer dizer, eu acho que não sei o grau de manobra de fato que impede a atuação da linha do BID na região. Não é uma boa resposta tua, mas eu só duvido que vai ter, acho que a preocupação maior vai ser estabelecer relação com a Ásia, China de um lado e atacar o Oriente Médio e Rússia e Irã, essas vão ser as preocupações maiores na política externa. Obrigado, Chris. Alguma nota particular sobre a Venezuela ou não? Ah, sim. Olha, é difícil a gente ter muita mudança na Venezuela. A gente está num quadro dramático, triste, uma crise humanitária tremenda, a oposição desmobilizada. Você vai manter as sanções, mas você, eu acho que não tem muito o que mudar, não vai retirar as sanções também contra a Venezuela. então, talvez uma postura menos agressiva de regime change, mas você pega qual foi o custo, quer dizer, os democráticos perderam um voto hispânico penasuelano-cubano no Miami-Dade County, não é? Foi um preço importante que eles pagavam. Então, eu não acho que a postura oficial do Bernie Sanders em Ossi, de uma postura radical diferente quando ele vai se impor no governo Biden, acho que ele vai manter as sanções atuais. Eu acho que é mais status quo na Venezuela, para ser sincero. Houve uma teoria bastante, teve ali uma fama nos últimos anos, a hipótese de que a melhor maneira de derrotar um populista de extrema-direita seria com o populismo de esquerda, não é? Então, a gente viu na Europa o Jeremy Corbyn, Melanchon, enfim, e nos Estados Unidos a emergência de um Bernie Sanders. Muita gente acreditou que a única fórmula possível para se derrotar essas figuras seria jogar em alguma medida no terreno deles, ou seja, com uma certa liderança carismática em termos de políticas, políticas mais, enfim, sociais, populares, em certa medida. E a vitória do Biden é uma vitória que prova que é possível vencer os líderes populistas de direita sendo não populista. O Biden acho que não se encaixa em quase nenhuma das categorias dos populistas, do populismo. A minha pergunta é a seguinte, a vitória, porque a gente tem que pensar, não sei, acho que cada país tem a sua dinâmica, mas pensando estratégias para os desafios que o Brasil vai enfrentar no próximo período, eu me pergunto, será que o Biden venceu porque era um candidato, digamos, centrista, moderado, nada populista, ou apesar disso, quer dizer, o Trump estava numa situação tão ruim que ele perdeu até para um cara sem carisma nenhum como o Biden, e que a melhor, não sei, talvez uma Elizabeth Warren ou algum outro candidato que assinasse mais para as alas progressistas teria mais sucesso. Eu faço essa pergunta porque eu acho que nós vamos nos confrontar com ela, com a versão, obviamente, tupiniquim dela no próximo período, não é? Qual a melhor estratégia para enfrentar um governo Bolsonaro? Se é seguir pelo caminho de um centrismo moderado ou talvez uma, alguma versão de um populismo de esquerda à brasileira? Talvez responder em duas linhas de análise. A primeira é entender o que aconteceu nos Estados Unidos e por que o Biden se sobrepôs nas primárias do Partido Democrata. Quando você fez pesquisas de opinião sobre qual o critério do voto que explicou o voto do Biden dentro do Partido Democrata, você perguntava, novamente, na fúbrica do Main Nation, qual a principal preocupação do eleitor democrata. A principal preocupação do eleitor democrata era derrotar o Trump. Então, havia, a disputa dentro das primárias democratas era sobre qual candidato é mais querível nesse critério. Então, e aí, no início, quando o Biden estava, ele saiu mal em Iowa, New Hampshire, Nevada, e aí você tinha o Bernie Sanders performando bem, a percepção que o Bernie Sanders poderia ser competitivo, estar ganhando mais ímpeto, ele estava, o Biden estava correndo o risco de uma bola de neve negativa. Aí veio o Carolina do Sul, houve o apoio de lideranças importantes no Estado, ele ganhou o Carolina do Sul e inverteu a expectativa dentro dos eleitores democratas qual candidato é mais competitivo contra o Trump. Então, eu só diria que não foi pré-determinado que o Biden ganhasse nas primárias, mas o interessante era que para os eleitores democratas ter alguém que pode derrotar o Trump era mais importante que alguém que expressava verificamente as suas posições políticas e ideológicas de forma puro-sangue. Então, isso aconteceu. e provavelmente eu acho que o Biden era um candidato mais competitivo do que o Bernie Sanders na eleição geral. Voltando para a nossa democracia tupiniquim no Brasil, aqui eu só distingo que nós temos um sistema multipartidário e não bipartidário. Então, a dinâmica no Partido Democrata era nós precisamos escolher alguém que vai derrotar o Trump. num sistema multipartidário você não tem esse voto estratégico é menos claro que você precisa ter os requisitos de chegar no segundo turno. Então, talvez, vamos colocar os nomes aos bois. O Bolsonaro está com o pé no segundo turno. A pergunta é quem vai com ele no segundo turno. Então, qual candidato tem mais chances de chegar no segundo turno? Alguém da esquerda ou alguém no centro? Nós temos fragmentação e disputa em ambos os campos. Nós vamos ver, essa vai ser uma narrativa fascinante de ver como é que a esquerda vai se organizar e como é que o centro vai se organizar. Os resultados das eleições municipais são isso, mas eu diria que o único ponto é em sistemas multipartidários, esse voto estratégico é mais difuso, mais difícil. Existe sim nas retas finais das campanhas, a gente viu isso com Marina Silva, o colapso dela, nós vimos isso com o colapso do Alckmin, então existe, mas é algo mais na reta final. Então, eu fico um pouco mais cético de um candidato centrista chegar no segundo turno no Brasil e a dinâmica nos Estados Unidos é mais inerente a uma estrutura bipartidária e um processo de eleição dentro de uma primária e o funcionamento de sistemas multipartidários são bem distintos. e o que a gente está vendo é a fragmentação e o colapso do centro político, vamos ser bem claros, em muitas democracias. E isso, assim, a gente está vendo também dentro do Partido Democrata, no Partido Republicano, essas linhas do jogo centrismo estão em ameaça, a despeito de ter eleito um candidato centrista. Eu acho que isso é um fenômeno que vem das raízes na minha primeira colocação, que a gente está em um período de dificuldades estruturais de governabilidade. Os mesmos fatores que levaram à eleição do Trump e do Bolsonaro permanecem e, no meu ver, vão se aprofundar. Isso é algo ruim para qualquer um que está governando hoje. Inclusive, aqueles lideranças que navegaram na onda dessa revolta. eu fiz um exercício uns anos atrás pegando a média de duração de um governo. Então, seria, durante o período do superciclo de commodities, que teve um crescimento global mais robusto, você pega o tempo que um partido estava no governo. Então, seja o PT, então Lula, Dilma, não sei o quê, ou a AQP na Turquia, ou assim por diante. E nós vamos com ciclos, nós estávamos com um superciclo político, governantes reinaram em condições benéficas e agora está num ciclo com rotatividade de poder maior. Eu acho que os dados empíricos estão sugerindo isso agora, já estão. É difícil você poder permanecer no cargo do período mais longo. e é por isso mesmo que a gente tem que entender esse fenômeno e, como parte de uma elite intelectual, elite econômica, pensar essas raízes que estão levando esse fenômeno para a instância. Eu acho que precisamos atacar essas raízes e também atacar de forma serena, entender esse processo e ter um debate qualificado num ambiente muito polarizado, que também dificulta o debate intelectual e também entender o outro lado. Por isso que eu sempre gosto de escutar o Fox News até para entender o raciocínio do outro lado. É importante a gente, pelo menos, ter esse reconhecimento. Porque eu acho que essa polarização não vai embora tão cedo, mas exatamente esses tipos de fóruns que a gente pode abordar esses temas, a complexidade do mundo atual, como um cientista social é um ambiente riquíssimo, desafiador, mas nesse contexto queria agradecer a todo mundo aqui, excelente esse grupo aqui, então foi um privilégio poder ter participado de um debate com vocês. de um debate para a gente ou não vai embora não vai embora não vai embora ou não vai embora mas não vai embora